Agora a gente fala dos desafios do trabalho remoto. Essa semana muitos alunos voltaram a estudar online. Algumas empresas anunciaram que os funcionários vão seguir trabalhando online. E com isso vem o estresse, a correria, as gafes. O repórter Giovanni Dias tem algumas dicas. Imagina que você está prestes a entrar em uma reunião de trabalho e o seu gato de estimação resolve fazer uma aparição especial. A Amanda trabalha com planejamento de eventos. Por conta da pandemia, ela está trabalhando de casa desde abril. Hoje em dia ela já se acostumou com a rotina, mas a gata dela, a Mel, ainda não. Eu estava ali na Miriam com a minha câmera ligada. A minha gata pulou na minha escrivaninha, quebrou um pouco o clima, atrapalhou. Então não foi uma pessoa, mas os meus animais já fizeram presença nas minhas reuniões. A pandemia forçou empresas e profissionais a criarem uma nova rotina. E assim como a Amanda, muita gente teve que aprender a como trabalhar de casa. Ou seja, a divisão entre o ambiente profissional e pessoal ficou meio confusa. A gente precisa cada vez mais se observar, se autoconhecer, ver até que ponto você está conseguindo fazer esse equilíbrio da jornada, conseguir desconectar. Os gigantes da tecnologia estão entre as empresas que aderiram ao trabalho remoto. Muitos deles, inclusive, já anunciaram que não voltam ao escritório, até pelo menos julho do ano que vem. E eles não estão sozinhos. Porque até quem trabalha na frente das câmeras, como a gente aqui do Globo Notícias Américas, precisou fazer alguns ajustes para se adaptar a esse novo normal. Estou aqui no computador, cuidando dos últimos detalhes do Globo Notícias Américas dessa semana. Eu confesso que às vezes sinto falta do agito do escritório. Mas trabalhar em casa também tem suas vantagens. A gente pode ficar mais confortável, usar uma roupinha mais relax. Mas uma coisa que eu nunca faço é ficar de pijama. Todo dia eu acordo, troco de roupa, que é para já entrar no clima do trabalho. Já o meu home office aqui de improviso, aqui é o quarto. Aí aqui eu fiz essa mesinha super bagunçada, com o computador aqui, os livros atrás, quando tem que gravar, bota o computador em cima dos livros. Mas é o jeito, né, gente? Vai se fazer o quê? Tem que improvisar. A gente agora está evitando ao máximo sair de casa, fazer toda a produção, fazer toda a reportagem, conseguir as entrevistas enviadas por vídeo. E a gente fica em casa exatamente para manter esse distanciamento social. Mas aí é bom, por um lado, porque a gente também dá uma olhada nos filhos. Olha, eu estou tendo aula agora. Mas só para mostrar para vocês como é que é mais ou menos a rotina da gente. A gente fica aqui com todos esses aparatos, ó. Globo Notícias, Américas. É isso aí. A mudança no formato de trabalho também está ajudando a economia. O presidente Donald Trump já anunciou que a taxa de desemprego caiu de novo. E mais de um milhão e meio de novos postos de trabalho foram criados somente no mês de julho, segundo a Casa Branca. O Rodrigo acabou saindo do emprego antigo logo no início da pandemia. E está procurando trabalho desde então. Agora, com as empresas abrindo mais vagas de trabalho remoto, ele está confiante. Me fascina a ideia de saber que eu posso aplicar para um trabalho na Califórnia, eu morando em Orlando, mas que permite trabalhar remotamente. E, ao mesmo tempo, ter outro tipo de cliente, trabalhar com outro tipo de companhia, por exemplo, em Nova Iorque. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão se sentindo presas nesse meio comercial, está abrindo um leque de oportunidades para as pessoas poderem encontrar outras formas de trabalhar.